Fala galera, bem-vindo de volta ao canal 06 Play, estamos de volta no Minecraft e o objetivo desse vídeo galera é aqui na nossa cidade, que a gente já construiu uma casa, a gente construiu uma igreja, tem ali na frente da igreja como se fosse uma rua e agora a gente vai fazer um poço aqui, onde a gente vai colocar água dentro para os moradores dessa cidade poder usar quando faltar água no encanamento, então eles vão poder usar no poço. Se você não é inscrito ainda se inscreve, deixa o seu like e fica ligado, tem vídeo novos todos os dias, nós estamos fazendo poço né, porque toda cidade tem que ter um poço, esse é um poço de bloco preto, e dentes você tem que colocar água, olha o tamanho, se eu quebrar aquela rocha, já faz o buraco chover, deixa eu olhar aqui, ou vai só chover, chover, quer que eu tire a chuva? Não, pode deixar, cadê, cadê a profundidade, deixa eu ver, tem quantos de profundidade? Não pode ser muito não, só parece que não se quer, né, tá bom, até ali, isso, boa, agora dentro desse poço aí você vai colocar peixe, peixe? É, aqui os poço tem peixe, hum, eu vou botar os peixes tropicais, aqueles coloridos, o ovo é laranja, deixa eu ver aqui, o ovo é laranja, meu Deus, mas o ovo é laranja, esse laranja, oxe, olha os peixes, meu Deus, meu Deus, esse aqui é papagaio, aqui ó, peixe tropicais, olha como eles são coloridos, eles são muito coloridos, o poço, olha lá, o poço tá com o poço, e ó, ó, ele também pega a cerca, seu, ai meu Deus, eu quebrei o pescoço do poço, o poço é pra lomba, tem peixe daí dentro já? Tem, tem peixe peixe, tá, agora você coloca aquele negócio lá que pendura o balde, isso, balde? É, eu vou puxar o balde com a corda, o poço é assim, por que esse cachorro tá tudo aqui, só imagina o poço, tá querendo fazer desse jeito? Deixa eu olhar aqui, eu tô criando aqui o telhado do poço, Tá chovendo não, tô gostando muito não Ué, tá quase, hein? Eita, coloquei o bloco aqui sem querer, coloquei sem querer Não, não, não dá pra pendurar balde não Não dá não? Então, ué, aqui no teto então Teto, se botar um sino bem no meio, sabe? Bem no meio Vamos, não existe um, oxe, 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 o que que é isso? Olha aí, Fox, Fox e os irmãos dele Cara, tem que botar esse sino Ai meu Deus, agora eu tenho que botar um bloco agora de pedregulho O que? Não dá pra botar o sino naquele? Não, eu tentei fazer dois Nossa, e agora? Deixa eu ver se eu consigo fazer com dois blocos É Ih, não vai Então deixa assim, pode deixar assim, não tem problema Deixa eu ver o bloco preto e vai Foi, o bloco preto foi Oi? Oi E toca Beleza Tem balde? Eu vou botar água, vou botar água sem água, porque já deixou os baldes, é que eu fico, deixa assim Balde, deixa eu ver Deixa os baldes tudo assim, tudo bacana Isso, jogada assim pra fazer de conta Ué, por que que eu... Mas tem esses aqui, olha Eu não tô conseguindo colocar Ah, tá Eu achei que eu fosse um quadro de balde? Quatro baldes Eu achei que cadê o balde? Eu vou botar todos Eu acho que parece um quadro Eu sei que ficar igual um balde Eu achei, isso aqui é uma coisa pra botar balde Não dá pra botar balde em cima Ah, tá, entendi Mas rapaz, existe uma moldura que combina bem Essa aqui é uma moldura que aparece E existe a outra que não aparece Mas ela não existe Tem que fazer comandos Nem lembra que comando era Deixa eu botar um balde aqui Que eu acabei cravando Olha esse balde Como ele tá meio... Meio... Pra frente Galera, o objetivo de hoje foi muito rápido Aqui na nossa cidade A gente tem casa ali A gente já tem um pouco de cidade ali A gente tem uma igreja E o objetivo aqui era criar um poço Pra nossa cidade Porque quando falta água no encanamento Os moradores conseguem vir aqui E... Olha lá Pegar água aqui A gente tem... Criou o poço Tem peixes lá dentro Então, se você não é inscrito aí Se inscreve Deixa seu like nesse vídeo E fica ligado que tem vídeos novos todos os dias Falou galera Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo